Olá pessoal, vamos fazer uma paçoquinha low carb deliciosa? Meu nome é Gesiane Freitas e você está no canal Cardápio Esperto. Vamos para a receita? Em um mixer ou liquidificador como preferir, estarei adicionando 450 gramas de amendoim e logo em seguida estarei adicionando 200 gramas de xilitol e meia colher de café de sal. O amendoim eu já comprei sem pele, você pode estar usando farinha de amendoim para facilitar ou pode estar usando amendoim granulado, não tem problema, fica mais fácil ainda na hora de bater. Agora vou tampar e vou bater todos esses ingredientes até que o meu amendoim vire uma farinha. Por isso que se você comprar a farinha de amendoim é muito mais fácil, você vai ter muito menos trabalho na hora do preparo, tá bom? Então, veja que o amendoim ainda está bem granulado, então eu vou misturar bem e ligar o mixer novamente até que forme uma farinha. Para quem for fazer igual eu com o amendoim inteiro, ele demora um pouquinho mais para bater e formar a farinha, tá bom? Veja como ele está tipo uma farofa. Então a gente vai bater bem até ele afinar um pouco mais e começar a soltar o óleo do amendoim, que é esse óleo do amendoim que vai dar a forma na nossa paçoquinha, que vai deixá-la bem compacta, tá bom? Veja como liberou bem o óleo, já está ficando bem compacta a nossa paçoquinha. Agora eu vou passar numa travessa para que a gente possa fazer a modelagem da paçoquinha. Você pode fazer ela tanto como rolha ou como a paçoquinha quadrada, fica da sua preferência. Aqui eu peguei um tubinho, você pode usar qualquer objeto, seja redondinho aí, um caninho, e pode estar cortando no tamanho que preferir. Agora você coloca dentro do caninho e aperta bem para que a paçoquinha fique bem compacta e para que ela desenforme inteira sem quebrar. Então vai sempre apertando bem, compactando ela. Agora coloque numa travessa ou no prato e vai apertando para baixo até que saia completamente a paçoquinha. E ela fica assim, bem compacta. É super fácil de fazer. Você pode estar compactando dentro de uma tapoer, deixando ela quadradinha e cortando o tamanho que preferir. Muito mais fácil e mais rápido. E está pronto, todas modeladas. Olha, fica uma delícia essa paçoquinha. Nem parece que é low carb, tá bom? Pode fazer sem medo, que vocês não vão se arrepender. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Qualquer dúvida ou sugestões, deixe nos comentários aqui embaixo que eu estarei respondendo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!